Oh, deixa eu te falar Marcelo Hum Eu não tinha pego a coroa e... Valeu? Como é que é? Eu bati na coroa, cara Não, você tem que segurar ela Ah, você conseguiu? Ah, tem que pular e segurar? É, você pula e aperta o R2 nela Ah, entendi Tem que pular ou segurar o R2? Você pula e aperta o R2 na hora que você chegar perto dela Ah, então por isso que não deu Porque eu... Eu pulei e apertei o quadrado É porque você tem que colocar as mãos nela, senão não dá É, então, eu acho que foi o meu erro Show, 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 vai, vai, vai Puxa o cara, puxa, isso, vai, vai Espera, pula Peguei! Pegou? Ah, mano Porra Caramba, eu consegui Pô, aí sim, cara Calma, mano, eu consegui, cara Caramba E aí, Xuxa Em? Sim. Ah. Ainda não vai ser Cabal da R1! E aí